Atemporal, moderno e cheio de histórias para serem contadas e vividas. É assim que podemos descrever o The Alphen Boutique, um incrível hotel localizado na cidade de Cape Town, na África do Sul. Mais precisamente no coração de Constância, um distrito conhecido pelas suas maravilhosas vinícolas. Tendo como objetivo oferecer ao hóspede um momento relaxante, em que ele possa ficar à vontade igualmente em sua casa, o The Alphen Boutique não apenas cumpre o que promete, mas também dá uma experiência repleta de história, pois foi fundado em 1700. Luxo e sabores que fica por conta dos seus dois restaurantes, La Belle, repleto de delícias para todos os horários, como, por exemplo, o Brunch, e o Blanco, que possui um menu que serve simplicidade e uma comida feita com muito amor. Quando se fala sobre os seus quartos, o The Alphen Boutique também oferece opções para os visitantes que irão encontrar três estilos de suítes, Classic, o Superior e o Deluxe, todas com uma decoração moderna, feita de cores calmas e elementos luxuosos, que passam uma energia tranquila e de muita sofisticação. E que tal relaxar ainda mais em um spa que possui terapeutas altamente qualificados e treinados, bem como marcas de cuidados que transformam a textura e saúde da pele? No Alphen Boutique, isso também é possível. O Hotel Boutique oferece uma variedade de experiências extraordinárias, inclusive para aqueles que desejam apreciar os vinhos da Constantia Valley. É possível realizar um passeio cheio de degustações. São tantas emoções que o The Alphen Boutique oferece que não há como não ficar encantado por esse lugar que acaba se tornando uma segunda casa de quem visita a cidade do Cabo. Quer saber mais sobre a África do Sul? Então não perca o próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!